Parece que estou sendo carregado Minha mente por aí, meu corpo aqui parado Tô atrasado e nem tenho o que fazer Mó preocupado, ó, mas nem sei o porquê E eu precisava lembrar e acabo de enquecer Tinha tanto pra falar, mas nada pra dizer Mó medo do escuro, mesmo com a luz acesa Rico de felicidade em meio à pobreza Coração congelado, ninguém se diverte Mas os ventos da vida às vezes batem e derretem Tem os chicletes que perdem o gosto no final E as marionetes que só falam quando tem aval Rodei mil quilômetros a zero por hora Li milhares de livros apenas com a memória Tá mó lua, mó calor e ao mesmo tempo chove Ainda bem que tô em casa, tive maior sorte Tava sonhando sem ter que dormir Tava dando mó rolê mesmo, parar daqui Viz tanto esforço pra pensar que até deu pra sentir E no silêncio conhecido também deu pra ouvir Tava sonhando sem ter que dormir Tava dando mó rolê mesmo, parar daqui Viz tanto esforço pra pensar que até deu pra sentir E no silêncio conhecido também deu pra ouvir As vezes é melhor dar um rolê com a mente Por tudo no lugar, ficar um passo à frente Tem coisas que se resolvem ficando quieto Tem hora que ajuda mais, passando reto Mó conta que eu não paro, nessa esquina Salve mano, como tá? Tudo bem com a família? O mano era parceiro na dupla de bilhar Tomou lampreta debaixo da mesa, vai passar Mó corre do dia a dia, nem dá pra lembrar Descalço todo sujo, sei almoçar Próxima meta, se pá, é comprar um dinheirinho Minha cabeça permite voltar a ser menino Mas já brisei demais, volta à realidade Onde não tem medo não te faz, tem coragem No travesseiro é o passaporte pra outra viagem Logo mais, vou levantar e já ficou mó tarde Tava sonhando sem ter que dormir Tava dando um rolê mesmo, parada aqui Fiz tanto esforço pra pensar que até deu pra sentir E no silêncio conhecido também deu pra ouvir Tava sonhando sem ter que dormir Tava dando um rolê mesmo, parada aqui Fiz tanto esforço pra pensar que até deu pra sentir E no silêncio conhecido também deu pra ouvir Também deu pra ouvir Também deu pra ouvir Também deu pra ouvir E no silêncio conhecido também deu pra ouvir